Música Crédito imobiliário do Brasil deve saltar de 105 bilhões de reais para 140 bilhões este ano. Levantamento da Controladoria Geral da União mostra que demissões por irregularidades em órgãos públicos bate recorde no mês de julho. Presidenta Dilma visita obras da usina de Pecém, a primeira grande siderúrgica da região nordeste. Construção da siderúrgica vai gerar 23 mil empregos diretos e indiretos e deve aquecer a economia da região. E você vai ver também. Expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, beneficia 2 milhões de cearenses. 600 militares do Comando Militar do Planalto recebem treinamento para trabalhar junto com a polícia essa semana. Para nós é muito bom, né? Que é uma segureza para nós na cidade de São Antônio Descobreco. Seminário de Intercâmbio de Experiências Culturais debate como divulgar tradições brasileiras usando eventos esportivos. Espero que o Brasil possa estar pronto para encantar o mundo em 2014. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Boa noite. O crédito imobiliário do Brasil deve saltar de 105 bilhões de reais para cerca de 140 bilhões neste ano. A declaração é do presidente da Caixa Econômica Federal. Ele participou junto com a presidenta Dilma Rousseff de um encontro com empresários da construção civil em São Paulo. Inovação e sustentabilidade ambiental, fontes de recursos e a segunda etapa do programa Minha Casa Minha Vida São os principais pontos que estão sendo discutidos por empresários, gestores públicos e da iniciativa privada no Encontro Nacional da Indústria da Construção, aberto em São Paulo pela presidenta Dilma Rousseff. Ela entregou o prêmio de responsabilidade social do setor aos criadores dos melhores projetos. A SEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção, anunciou que vai implantar em Brasília o Parque de Inovação e Sustentabilidade Ambiental construído. O projeto é uma parceria com a Universidade de Brasília e o Ministério de Ciência e Tecnologia. E o presidente da Caixa Econômica Federal prevê que o crédito imobiliário deste ano vai ultrapassar o de 2010. No ano passado nós fizemos 104 bilhões, 105 bilhões de reais de crédito imobiliário. Esse ano nós vamos chegar a alguma coisa perto de 130, 140 bilhões de reais. E com certeza isso vai ser, mais uma vez, no primeiro ano do governo da presidenta Dilma, o melhor ano do crédito imobiliário no Brasil. Segundo o Sindicato da Construção de São Paulo, depois de duas décadas de estagnação, o setor voltou a crescer. A geração de empregos dobrou de um milhão e meio em 2003 para três milhões de novos postos de trabalho em 2011. Desde 2004, a indústria da construção civil em todo o país vem crescendo, em média, 4% ao ano. O setor não foi abalado nem mesmo pela crise financeira internacional de 2008. Segundo os empresários, já naquele momento o programa Minha Casa Minha Vida contribuiu para impulsionar o setor. A preocupação agora é com a crise financeira dos Estados Unidos e da Europa, que já vem se refletindo no mundo. Para a presidenta Dilma, ninguém está imune às crises internacionais, mas o país está preparado para minimizar os efeitos negativos. Lembrou que em 2008, o Brasil tinha 210 bilhões de dólares em reservas e hoje conta com 350 bilhões. O governo tem certeza disso, com as nossas medidas, com os recursos que temos, com a iniciativa, o esforço, a garra e a força de vocês. Sairá dessa melhor do que entrou. E as vendas do comércio varejista cresceram 0,2% na passagem de maio para junho deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, o volume de vendas variou 7,1% e no acumulado do ano 7,3%. Cinco das oito atividades pesquisadas pelo IBGE tiveram variações positivas. Destaque para os setores de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação e tecidos, vestuário e calçados. Não é só na guerra ou em missões de paz no exterior que o Exército Brasileiro atua. Ele também tem a missão de garantir a lei e a ordem no território brasileiro. Esta semana, 600 militares do Comando Militar do Planalto receberam treinamento para trabalhar junto com a polícia. Veja como é feito este trabalho na reportagem de Carolina Monteiro. Quando um governo local pede ajuda à Presidência da República, pode entrar em ação o Exército Brasileiro para manter a ordem. Os militares trabalham lado a lado com as polícias civil, militar e, em alguns casos, a Polícia Federal. O treinamento para a atuação conjunta é feito normalmente em uma cidade pequena e tranquila. Dessa vez, a escolhida foi Santo Antônio do Descoberto, município goiano, a 50 quilômetros de Brasília. 600 homens e 60 carros do Exército estão envolvidos no exercício. Logo na entrada da cidade, os militares aprendem como fazer a abordagem de veículos e isolar uma região. E as atividades não param por aí. Nós estamos executando ocupação de pontos estratégicos na cidade, como estação de tratamento de água, estação de fornecimento de energia elétrica, patrulhamento motorizado, patrulhamento a pé. A presença do Exército na cidade é uma oportunidade para mostrar à comunidade como trabalham os militares e também para levar cidadania. Foram montadas tendas com atendimento odontológico e médico. Em parceria com a Prefeitura, também são realizados exames. A dona de casa, Joaquina, aproveitou para cuidar da saúde e saiu satisfeita com o trabalho dos militares. Para nós é muito bom, né? Que é uma segurança. Para nós, na cidade, só estou tão descoberto. Para mim foi muito bacana e estou gostando muito, porque hoje mesmo eu estou fazendo meus exames aqui que eu vou precisar, porque eu vou fazer uma cirurgia. E hoje eu consegui aqui um zinzame muito interessante para mim. Este é o quarto ano da operação que reúne homens do Exército de Brasília e da cidade goiana de Cristalina. O treinamento termina na próxima sexta-feira. Dados do Ministério da Justiça mostram que a pirataria move mais dinheiro ilegal que o tráfico internacional de drogas. Ao adquirir um CD, DVD, roupas ou maquiagem piratas, quem compra também comete um crime. Você sabe quais são os prejuízos da pirataria, a economia e a geração de emprego no país? Ao vivo, a repórter Angélica Coronel tem as informações. Boa noite, Angélica. Oi, boa noite, Débora. E para estimular o combate à pirataria, o Ministério da Justiça lançou no dia 1º o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria. Nós vamos conversar agora com a secretária. Boa noite, secretária. Quais são os objetivos desse prêmio? Por que ele foi lançado? E quem pode participar? Então, esse é o primeiro evento de premiação que o Conselho Nacional de Combate à Pirataria vai fazer. Chama-se Prêmio Nacional de Combate à Pirataria e é um dos nossos 23 projetos que compõem o Plano Nacional de Combate à Pirataria. Ele será dado a apenas três categorias. A melhor ação repressiva, a melhor ação educativa e a melhor ação econômica. Isso serve para fomentar as ações positivas no combate à pirataria. Nós sabemos que, pelo Brasil afora, muitas autoridades públicas ou até mesmo organizações privadas têm feito um bom trabalho na área de combate à pirataria. Então, nós queremos reconhecer esse trabalho e estimular que outras pessoas no próximo ano também venham a participar. Como a senhora mesma disse, essa é uma das ações, das 23 ações. A senhora pode citar outras ações do Ministério no Combate à Pirataria? Claro. Um dos projetos que está realmente tendo uma repercussão muito boa, positiva, é o Cidade Livre de Pirataria, que é um projeto que visa a municipalização do combate à pirataria. Foram escolhidas, inicialmente, cinco cidades. Foram Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Brasília e Ribeirão Preto. Para que o governo federal, juntamente com as instituições que compõem o CNCP, possam ajudar esses municípios a combater a pirataria. Três cidades já assinaram, que foi Brasília, Curitiba e São Paulo, vêm desenvolvendo grandes operações, inicialmente repressivas. Após essa parte repressiva, nós desenvolveremos projetos educacionais e na área econômica. E as próximas cidades a assinarem o acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, serão Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife e Osasco. Bom, a gente sabe que é difícil quantificar a pirataria, porque é difícil saber o que isso movimenta, mas se sabe que causa muito prejuízo. O Ministério trabalha com alguns dados. O que pode mostrar para o cidadão que a pirataria está sendo combatida? Olha, realmente, você falou certo. É muito difícil quantificar porque é uma economia subterrânea, uma economia que o próprio governo e nem as associações têm o conhecimento. Mas eu acho que o bom é dizer números positivos. Eu posso te dar, por exemplo, a Receita Federal, desde a criação do Conselho de 2004 até 2010, ela já apreendeu mais de 6 bilhões de reais em mercadorias falsificadas, contrabandeadas e pirateadas. Certo, obrigada pelas suas informações. O site, o endereço na internet para quem quer mais informações sobre o prêmio é o www.mj.gov.br barra combate pirataria. Um levantamento da Controladoria Geral da União mostra que o governo federal expulsou no último mês de julho 98 servidores envolvidos em irregularidades. A intensificação do combate à impunidade na administração pública federal é uma das diretrizes do trabalho da CGU. O número se refere aos processos iniciados pela CGU e também dentro dos ministérios. Órgãos como a Polícia, a Receita Federal e o IBAMA possuem controladorias próprias. A investigação pode ser iniciada de várias maneiras, por denúncias ou como resultado das apurações feitas pela Corregedoria. No caso das recentes prisões de servidores do Ministério do Turismo, o inquérito aberto pela Polícia vai servir de base para o processo administrativo. O presidente da ONG Transparência Brasil diz que as demissões são importantes para acabar com o sentimento de impunidade. A pessoa pratica esses atos pensando que vai ficar impune. Pode ser indiciado, pode ser processado, mas jamais vai para a cadeia, porque nosso sistema judiciário não funciona. Tem literalmente mil chances de apelação, de recurso, etc., que os advogados podem fazer, que o sujeito nunca vai ser condenado para ir para a prisão. Então, é o sentido, o conceito de impunidade. Segundo a CGU, desde 2003, 2.812 funcionários de carreira foram demitidos. Outros 281 que ocupavam cargos em comissão foram destituídos e ficam impedidos de voltar à administração pública por no mínimo cinco anos. No mês de julho, o número de expulsões foi recorde. 98 servidores federais foram demitidos. Em 2010, esse número no mesmo mês foi 51. De janeiro a julho deste ano, o número de demissões chega a 328. No mesmo período do ano passado, foram 253. Em mais de 30% das demissões, os funcionários usaram o cargo público para obter vantagens pessoais. O aumento de expulsões de serviço público se deve ao maior trabalho das corrigidorias, da Controladoria Geral da União e das investigações que são feitas pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Rui Magalhães Piscitelli é o novo nome no comando da área jurídica da Companhia Nacional de Abastecimento. Ele substitui Rômulo Gonçalves na procuradoria da empresa. Piscitelli chega a Conab com a missão de fazer mudanças de procedimentos na gestão da área jurídica da companhia. Um pedido direto do ministro Wagner Rossi. Dois milhões de cearenses em 41 municípios vão ser beneficiados com a expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. A expansão do atendimento de urgência e emergência foi anunciado hoje pela presidenta Dilma Rousseff em Pacajus, no Ceará. A reportagem é de Paula La Sálvia. A Policlínica Regional de Pacajus foi inaugurada nesta quinta-feira pela presidenta Dilma Rousseff e o governador do Ceará, Cid Gomes. Além da cidade, que fica na região metropolitana de Fortaleza, outros sete municípios do estado vão ser atendidos, um total de 245 mil habitantes. Com R$ 7,1 milhões em investimentos, a Policlínica, de 2.400 metros quadrados, é uma parceria do governo do Ceará com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São dez especialidades médicas para assistência à população e sete tipos de exames especializados, oferecidos de graça, como mamografia e eletrocardiograma. A presidenta Dilma Rousseff também aproveitou a visita à cidade para inaugurar o Polo 1 do SAMU. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência passa a atender 41 municípios no estado do Ceará e uma população de 2 milhões de habitantes. 41 ambulâncias, sendo cinco delas com UTIs móveis, vão permitir o atendimento das pessoas em qualquer lugar, seja na casa, no local de trabalho ou nas vias públicas. Este é o objetivo central do SAMU, socorrer a população onde ocorrer casos de urgência e emergência. O governo tem a meta de universalizar o serviço até 2014. Atualmente, conta com 157 centrais médicas que coordenam as ambulâncias e equipes nas ruas. 1.502 municípios no país recebem o atendimento. Ele pode ser acionado pelo número 192. Acidentes de trânsito, quedas, choque elétrico, afogamento e intoxicação são cobertos pelo serviço. Pacientes vítimas de infarto, derrame, convulsão, insuficiência cardíaca, crise diabética e gestantes em trabalho de parto ou em aborto espontâneo também podem solicitar o atendimento. O SAMU ainda transporta entre municípios pacientes em estado grave. O governo federal financia 50% do custo mensal de manutenção do serviço. Porque o que nós queremos é resolver o problema da população. Primeiro, um sistema de saúde que atenda de forma humana as pessoas, que olhe para as pessoas e veja pessoas, gente, e não apenas um doente ou um paciente. Que olhe de forma humana, que atenda de forma humana, que acolha. E está em construção no Ceará a primeira siderúrgica da região nordeste, que será capaz de produzir e exportar 6 milhões de toneladas de placas de aço por ano. O aço está presente em tudo o que fazemos, a toda hora e em qualquer lugar. É essencial na produção de utilidades domésticas e também em bens de consumo em geral. A presidenta Dilma visitou as instalações e defendeu a geração de mais emprego e renda para enfrentar a nova crise econômica. A presidenta conheceu de perto o andamento das obras no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, a 60 quilômetros de Fortaleza. Ela visitou a fase de terraplanagem da siderúrgica e inaugurou a esteira de 6 quilômetros de extensão capaz de transportar 2.400 toneladas de minério de ferro por hora para a usina, onde será transformado em aço. As obras da siderúrgica devem gerar 23 mil empregos diretos e indiretos e outros 14 mil postos de trabalho quando começar a operar em 2015. Para Dilma Rousseff, a capacitação da mão de obra local promove o desenvolvimento da região e o empreendimento pode ajudar o Brasil a enfrentar a nova crise. Nós não vamos enfrentar a crise com recessão. Não. Nós vamos enfrentar a crise com mais projetos como é esse complexo industrial, siderúrgico, como obras, como esse porto de Pecém. Nós vamos enfrentar a crise gerando emprego e assegurando renda e defendendo o mercado interno. Quando ficar pronta, a companhia siderúrgica do Pecém vai ter capacidade para produzir até 6 milhões de toneladas por ano de placas de aço, o que daria para fabricar mais de 8 milhões de carros, por exemplo, além de servir para a construção civil e a indústria de eletrodomésticos. Para o governador do Ceará, Cid Gomes, a siderúrgica vai impulsionar a economia da região e agregar valor às exportações. O nosso país não pode ficar simplesmente exportando matéria-prima. É fundamental que a gente processe aqui essas matérias-primas e dessa forma gere emprego, agregue valor, gere oportunidades para milhares, para milhões de cearenses. Para ajudar a escoar a produção das placas de aço, principalmente para a Europa, o porto de Pecém está sendo ampliado. O novo terminal, inaugurado hoje pela presidenta, deve aumentar em cinco vezes a capacidade de movimentação de contêineres, o que também deve facilitar a importação de matéria-prima para a siderúrgica. O governo estuda uma série de medidas para evitar a volta da população da nova classe média para a pobreza. É o que disse hoje o ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Moreira Franco, durante o programa Bom Dia, Ministro. Uma das alternativas é a criação de uma Bolsa Trabalhador que integre o abono do PIS-PASEP e o salário-família. Uma pesquisa do IBGE mostra que nos últimos 10 anos, 31 milhões de brasileiros ingressaram na classe C, a chamada nova classe média. Precisamos estimular o trabalho, as pessoas que estejam trabalhando. Nós precisamos não só criar uma Bolsa, um apoio ao desempregado, mas nós precisamos também criar um apoio ao empregado, aquele que está precisando garantir, não só garantir o seu emprego, mas também melhorar a qualidade da sua formação profissional. E durante o programa, o ministro Moreira Franco disse ainda que o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social formado por representantes do governo e da sociedade vai produzir um conjunto de propostas que ajudem na promoção da justiça fiscal. É absolutamente intolerável que você viva numa situação sem saber que é o mais grave, em que os mais pobres pagam mais do que os mais ricos, em que 48% do orçamento de uma pessoa esteja todo ele destinado a pagamento de impostos e quando você vai para a despesa do governo federal, estadual e municipal, você vê que o que é dedicado para cobrir serviços para a população, sobretudo para a população mais pobre que mais precisa, tipo saúde, educação, transporte, cultura, o que se destina para custear esse serviço é menor do que o que se destina para pagar juros, isenções, ou seja, para beneficiar aqueles que mais têm. Então, nós temos que discutir isso e discutir no ambiente de transparência, de sem radicalismo, mas com objetividade, com foco, porque nós temos que encontrar propostas concretas, pontuais, para resolver esse problema e não ficar achando que nós vamos construir uma grande reforma, uma grande teoria, um grande modelo, porque não vai passar no Congresso. Como divulgar as tradições brasileiras usando como álibi eventos esportivos? Em Brasília, um seminário de intercâmbio de experiências culturais debate exatamente isso. É o Ministério da Cultura de olho nas oportunidades da Copa de 2014. Patrimônio histórico e cultural, paisagens únicas, tradição, arquitetura e arte. Além do futebol, a riqueza da cultura brasileira deve ajudar a atrair 600 mil visitantes estrangeiros na Copa de 2014. Os cálculos são do Ministério do Esporte. Para o público interno, o governo federal aposta que o evento esportivo será a chance para 3 milhões de turistas brasileiros fortalecerem o seu orgulho nacional, conhecer outras regiões e seus costumes. A cultura mexe com o cidadão, trabalha com valores culturais, valores éticos, valores que são muito importantes na formação. Da mesma forma que o esporte também. Para discutir as oportunidades de divulgar as tradições do Brasil nos chamados mega eventos esportivos como a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, o Ministério da Cultura coordena até esta sexta-feira em Brasília o Seminário de Intercâmbio de Experiências Culturais. Nos dois dias do Seminário, gestores públicos representantes do Comitê Executivo da Copa de 2014 e da cidade-sede vão debater a programação cultural paralela aos Jogos e ainda conhecer as experiências voltadas a mega eventos esportivos já realizadas na cidade de Barcelona que foi sede das Olimpíadas de 1992 e também da África do Sul que recebeu a Copa de 2010. O mundo tem o que nos ensinar sobretudo no processo de gestão e de aprendizado em alguns temas específicos. Eu pessoalmente vivi o que foi a Copa das Culturas quando o Mundial da Alemanha foi uma experiência extraordinária. Então eu espero que o Brasil possa, como disse a nossa presidenta Dilma no sorteio da FIFA estar pronto para encantar o mundo em 2014. Até o fim do ano o governo federal pretende traçar um plano estratégico para criar a infraestrutura necessária à divulgação da cultura brasileira capacitar pessoal gerar emprego e renda ações que vão ter também impacto positivo na inclusão social. Isso pega desde a representação da cultura e das artes negras no processo da Copa até a participação mesmo da população negra dentro desses empregos que vão ser gerados dentro de várias oportunidades que surgem em função dos jogos. Após o seminário o Ministério da Cultura vai promover encontros em todas as cidades sede do Mundial de Futebol. As datas ainda serão definidas. Hoje é quinta-feira dia de Cenas do Brasil ao vivo a jornalista Lúcia Abreu tem os detalhes do programa. Boa noite Lúcia. Boa noite Débora. Boa noite a todos nos Cenas do Brasil de hoje vamos falar dos desafios do SUS para melhorar o acesso aos serviços de saúde em todo o país. Vamos mostrar reportagens feitas pelo Canal Saúde. É na humanização do acolhimento que a Secretaria Municipal de Saúde resolveu apostar para mudar essa realidade. Implantada no hospital no início de junho deste ano a política municipal de humanização e acolhimento é parte de uma política nacional que prevê entre outras ações a classificação de cada caso de acordo com a gravidade. Um decreto recente determina regras para reorganizar o SUS e melhorar o acesso aos serviços de saúde em todo o Brasil. A mudança no sistema único de saúde. Cenas do Brasil debate ao vivo nesta quinta 10 da noite aqui na NBR. Participarão do debate André Bonifácio secretário adjunto de gestão estratégica e participativa do Ministério da Saúde e Jurema Werneck representante do movimento negro no Conselho Nacional de Saúde e coordenadora da 14ª Conferência Nacional de Saúde. O programa é ao vivo e os telespectadores podem participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866 e 37995867 pelo e-mail senasdobrasil arrobaebc.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr Eu espero você logo mais às 10 da noite aqui na NBR. É com vocês. E nós ficamos por aqui outras informações a qualquer momento em nossa programação. Uma boa noite para você. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR a TV do Governo Federal. e até amanhã. Tchau, 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 tchau.